E aí meu povo, beleza? É o Esporte TCM versão 2016, nova temporada, muitas novidades e aquela pegada de sempre. Aproveitando e começando o programa, mandando um super abraço para o Diego Gondim, Pedro Javé, Everaldo Zuzza, Emanuel Pedro, Rudney Pinto, André Henrique, todos eles novos fãs da nossa fanpage no Facebook. Já estamos quase com mil fãs, hein? E a página não tem nenhum ano, eu quero mais participação, comentário, você curtindo, compartilhando, né? Interagindo conosco, mandando a sua mensagem, o seu ou pedindo o seu alô também, porque a nossa equipe está sempre presente, onde as nossas, os nossos times, nossos representantes moçoraenses estiverem, você também sempre com a gente. Essa nova temporada de 2016 está repleta e sempre vou estar aqui com a companhia do meu amigo Júnior Xavier, camisa 10. Júnior, 2016 é um ano olímpico, um ano de muitos esportes, né Júnior? É, a gente sabe da importância do esporte, né? E a cada período o destaque ele é maior. E agora no ano 2016, né? A gente espera aí com olimpíadas, com os jogos, né? Em relação a nacionais, internacionais, cobertura total e outras modalidades a mais que nós teremos aí pela frente. Então é um ano que em relação ao esporte, vai ser de tamanho a grandeza. E por falar no ano olímpico, o ano de olimpíadas, um ano que a gente também vai estar participando aí do revezamento da tocha, né? Fomos convidados, você vai ver aqui na tela do canal 10 também e vamos falar de um esporte olímpico que cresce a cada ano aqui em Mossoró, que é principalmente desenvolvido pelo nosso parceiro, o Abice Esporte, que é o Giro do Oeste, uma competição que atrai participantes de vários estados, inclusive aqui de Mossoró como do Ceará, cresce a cada ano o ciclismo e aqui em Mossoró é impressionante a quantidade de ciclistas, né? E o Giro do Oeste, Júnior, esse ano vai ter uma novidade. Além das provas de velocidade com aquelas bicicletas magrelas nas estradas e também no circuito aqui da Rio Branco, vamos ter o Giro do Oeste Mountain Bike, que é aquela competição que o nosso companheiro João Carlos de Brito, a Grace adora participar, que são as trilhas, pelas trilhas, né? Aqui da região do Oeste. E a primeira etapa vai ser no dia 28 de fevereiro, né? Abertura do Giro Oeste Mountain Bike, cobertura da TCM, estaremos lá marcando presença, Léo Melo vai participar também, aí diz que vai ser campeão em tudo esse ano aí, vai desafiar um bocado aí, né? Vai ter inclusive umas pedaladas aqui que a gente vai fazer pela região e você tá convidado, viu, João? É, eu posso até ir, Freire, né? Mas pra pedalar aí um carro de reserva pra gente. Mas é importante, a gente vê o quanto o ciclismo é na nossa região, principalmente na nossa cidade, é, tem uma ascensão aí que a gente, né, acha muito interessante, principalmente essa, essa competição, essa prova. Porque começou uma prova apenas como um passeio, né? E a bicisporte começou motivando, fazendo competições com maiores dificuldades, ou seja, subida de serra, percursos longos, percursos tanto em asfalto como também no barro, na areia, e agora uma prova inovando mais ainda em relação à velocidade. Ou seja, a bicicleta hoje pra gente, né, aqui de Mossoró, da nossa cidade, não é apenas tida como passeio, mas com o objetivo de qualidade de vida e agora também como competições. E atraindo ciclistas do Brasil inteiro. É verdade. E não só isso, né? Mossoró sempre foi, foi um centro de excelentes ciclistas. Já temos o Ananias Carvalho, que já veio, inclusive, aqui no nosso programa, participando do Ironman, já tá treinando de novo. Um abraço pro Ananias. Nós temos a Alice Mello também, né, que fez parte da seleção, disputou o Pan, infelizmente ela não continuou na seleção, mas continua treinando e trabalhando lá em São Paulo e entre outros atletas. E você está conferindo aí imagens belíssimas do ciclismo e das provas realizadas aqui. Com certeza, no dia 28 de fevereiro, domingo, a TCM, o Canal 10, vai fazer presente, né, vai se fazer presente. E as inscrições começam na próxima segunda-feira e vai até o final do mês, né, até o encerramento das vagas. E a prova vai ser realizada no dia 28 de fevereiro, com largada ao lado do Alphaville. Mais informações no site, na fanpage e também na própria Bice Esportes, que fica ali na Presidente Dutra, na entrada de Mossoró. A gente vai pra um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais esportes aqui no nosso Canal 10. Aproveita e curta aí mais imagens do ciclismo Mossoróense. Aproveita e curta aí mais imagens do ciclismo. Aproveita e curta aí mais imagens do ciclismo. Aproveita e curta aí mais imagens do ciclismo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma